E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo o que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Pra você, quem foi o pior em campo, Fernandão? Juliano Galopo. Concorda, Wilson? Cara, ele tentou bastante, ele acabou... Não conseguiu, ele não conseguiu ter o... Ele foi bem abaixo ontem. Ele foi. Eu acho que... Cara, eu ainda acho que ele pode apresentar alguma coisa, mas, porra, tá bem mal. Galopo tá bem mal, tá bem abaixo. É engraçado que ele... No começo eu achei que era falta de ritmo. Mas aí, cara, não dá pra falar que ele não tá jogando. Tudo bem que às vezes passa um jogo ou outro, mas ele tá jogando. Às vezes eu acho que ele entra bem. Porque ele chega bem na área e tal. Mas às vezes... E aí eu não sei... Pô, os caras vão falar que eu sou hater do cara, mas... Às vezes o treinador, se ele não te dá um padrão de movimentação... Tipo assim, ó, bola no Igor. Galopo, você se apresenta. Tá marcado? Flutua, vem o Alisson. Nessa hora que flutuou e vem o Alisson, o cara do outro lado já fecha por dentro, e o Galopo vira opção na frente. Não deu? Inverte o lado. Toda movimentação gera uma movimentação do adversário também. Ninguém marca parado, eles marcam em movimento. Só que aí quando você vê o Galopo indo pra frente, pra trás, às vezes ele bate cabeça com o Alisson. Eles estão do mesmo lado. Ele se apresenta num lugar que... O Luciano, no caso, que é o cara que tava vindo mais por dentro, se apresenta. Às vezes ele vai pro outro lado, mas tá ali no Nestor. Então, tipo assim, o cara fala, pô, é lá, o cara não sabe o que faz, mas não, tipo, quem tem que dar a cal, quem tem que dar a luz da direção, é o treinador no trabalho tático. Rapaziada, bola na direita, você é a primeira opção. Você tá marcado, você flutua, vem a segunda opção. Essa segunda opção abre espaço lá atrás pro cara lá aberto, ó. Então, tipo, vai, movimenta e tal, e faz. E aí o jogador, você dá a chave pro jogador, ele decide pra onde ele vai. Ele tem opções na cabeça, sabe? E aí, tipo assim, às vezes ele entra bem, às vezes ele entra mal. Às vezes ele entra precisando ser o segundo volante mais de criação. Ontem ele teria que ser o segundo volante mais de condução de bola. Então, cara, são várias funções que você tá dando pra um jogador que você tá tentando tirar alguma coisa de um jogador sem confiança, sabe? É complicado de falar, pô, o cara é ruim, ele é horroroso, ele é ruim, ele é horroroso, não sei o quê. Às vezes, quando você, tipo, que nem, vai, eu, eu adoro me pôr nessas posições. Eu, se me deixa lá aberto, sentado na linha lateral, mano, joga a bola e pode vir. Eu conto a três que eu me garanto. A bola eu não perco. E o senhor, ó, você vai movimentar por dentro pra fazer a função do 10 e assar os caras. Mano, põe outra. Me deixa em casa, tomando a minha caipa. Põe outra, o que não é a minha. Aí, o meu segundo ano no Filadélfia, todo jogo eu pedia pro treinador. Falei, cara, eu não sou 10. Eu não sou 10. Aí ele falava, não, mas você é o cara de mais qualidade no meu meio campo, mais habilidoso, que eu passe bom. Beleza, mas eu não sou 10. Acaba o ano, o treinador vira pra mim. É, esse ano você não rendeu, né? Eu falei, porra, você tá de sacanagem. O ano inteiro eu falei que não era 10. O ano inteiro você me deixou centralizado. Acaba o ano, você fala que eu... Você quer ver, senhor, você como lateral, pros mais jovens aqui, talvez não tenham visto. São Paulo teve laterais que tinham uma função muito parecida, Cafu e Zé Teodoro. O Cafu mais força, o Zé ia muito na linha de fundo. Mas dos laterais que eu vi, que hoje a gente não tem, muito diferente do que é o Igor também, você me lembrava muito o Vitor. Não na questão da força. Na questão de quando dominava a bola, não procurava o tempo todo a linha de fundo. Você tinha habilidade, você sabia vir pro meio, você sabia fazer um dois, você tinha extrema possibilidade de fazer um corte pra jogar com o seu pé esquerdo, que funcionava. O Vitor fazia muito isso também, de cortar e às vezes ele finalizar, como você fazia também. Então, eu acho que falta um pouco isso hoje, nos laterais, não só na questão, que hoje o futebol ficou muito robotizado, da questão que você tem que recompor, atacar, recompor, atacar. Lateral tem que primeiro ser defensor, depois se ele tiver qualidade ele vai na frente. Eu acho que o Igor Vinícius, nesse aspecto, falta um pouco isso. E o lado direito do São Paulo, me parece que às vezes ele é órfão. Porque o rato ontem estava jogando lá, raramente tinha uma ultrapassagem do Igor Vinícius. Teve uma, acho que, no jogo só. Uma no jogo só. Então, o lateral, quando ele tem essa efetividade, de chegar na linha de fundo, de cortar para o meio, e se não der para bater de pé na direita, corte, bate com a esquerda, faz o toque ali pelo meio, rende muito mais o tio. Sobre essa questão do lado direito. E mais uma do Galopo. Eu acho que o Galopo, das funções que ele jogou no São Paulo, a melhor é se ele jogasse com a camisa, entre aspas, 8 e meio. Posições do meio campo, 1, 2, 3, 4. Ele fosse o terceiro aqui, mas quase chegando dentro da área, semelhante ao que o Nestor faz do outro lado, do lado esquerdo. Ontem, o Alisson era o primeiro volante alternado com o Galopo. O time estava bagunçado. O time estava completamente sem um cara de pegada no meio, sem um armador nato, e dois caras abertos pelos lados, Michel e Wellington, na teoria, que não faziam isso. Poucas vezes eu vi o São Paulo ter ultrapassagem e chegada. Era o Wellington que tinha que vir correndo, desabalar da carreira lá do fundo, para tentar chegar toda hora. Muita bagunça para o time do São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqueles meninos que a galera fala muito nos chats, o Negruti e o Ibali, eles são volantes 8, 5, eles são caça-craca, eles têm mais qualidade? O Iba, se eu não estiver equivocado, um pouco mais pitbull, mais escão de guarda ali, um 5, e o Negruti um pouco mais à frente, um camisa 8. É o Alisson. É. É para o Mar e Alisson. Pô, quer poupar o Luiz Gustavo? Põe o menino que é da posição, então, pô. Fala, ó, você vai pegar aqui, vai caçar, meu filho. É a chance da tua vida. Caçou, ficou. Não caçou, volta para a curtia. Tipo assim, cara, não é a chance que ele tem de botar os meninos num jogo em casa contra uma equipe teoricamente abaixo, mas que mostrou ser uma equipe ontem arrumadíssima. o Cuiabá pressionava o São Paulo e quando o São Paulo escapava da pressão, ele se recompunha para pressionar de novo. Cara, eu fui um, eu assumo, que eu meio que falei que tinha que meter uns quatro no Cuiabá em casa. Cara, eu digo que o time do Cuiabá é muito bom, é arrumadíssimo o time do Cuiabá. Me surpreendeu ontem assistindo o jogo. O time do Cuiabá tem um cara muito bom no meio que é o Fernando Seabres. Esse cara, Fernando Sobral, que é um jogador que era do Ceará e ele tem essa característica de oito, mas que vira dez em alguns momentos. E olha, ontem o Cuiabá colocou o Jonathan Cafu e foi criticado pra caramba e ele deu sua dor na zaga do São Paulo. Deu um sua dor na zaga do São Paulo o Jonathan Cafu sem falar do Isidro Pita, que este eu acho um grande atacante. Paraguaio, 17 gols em 35 jogos esse ano, está com uma média muito legal. então o Cuiabá é muito organizado. Mas com todo o respeito, se você tomar a sua dor em casa do Jonathan Cafu, alguma coisa precisa ser olhada. E aí, curtiu esse corte do arquibancar do Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas. quiser